O Teatro como Arte Marcial, de Augusto Boal Com orgulho em nosso peito No fim de 2001, no Memorial da América Latina em São Paulo, aconteceu a solenidade de encerramento do projeto Direitos Humanos em Cena, realizado em 37 presídios daquele estado pelo Teatro do Oprimido, que dirijo no Rio de Janeiro e que foi patrocinado pelo People's Palace Projects da University of London, Queen Mary. Este projeto, graças ao caráter humanista da sua proposta e à excelência dos resultados, abrindo o diálogo entre 4 mil presidiários, funcionários e populações vizinhas, recebeu o Prêmio Betinho de Direitos Humanos, oferecido pela Câmara Municipal. Pela manhã, apresentaram-se os guardas. Sua peça mostrava o difícil trabalho em cárceres superlotados, os baixos salários e a periculosidade da sua missão. Todos os personagens, como sempre, acontecem no nosso método. Eram representados pelos próprios guardas, mesmo os presos. Guardas vestiram uniformes de sentenciados, mão nas costas e cabeça baixa. Veio a peça dos sentenciados. Um deles tinha seus dez filhos na plateia, encantados com as recém-reveladas habilidades artísticas do pai. Em cena comovente, sua filha de sete anos subiu ao palco para abraçá-lo, e o preso teve que abandonar o personagem para trazer a menina de volta à plateia ao lado da mãe, cidadã livre. À tarde, momento culminante, prisioneiras encenaram o momento em que uma delas, Amanda, contando sua história, era obrigada a separar-se do seu bebê de seis meses, concebido na prisão. Mandava a lei. No teatro do oprimido, não só se mostra a realidade como ela é, mas como pode vir a ser. Para isto, vivemos para vir a ser, não para termos sido. Confia-se na criatividade coletiva. Espectadores substituem o protagonista, buscando soluções viáveis para seus reais problemas, transformando o sofrimento em prazer. Nós acreditamos que o ato de transformar é transformador. O ator transforma a ação na ficção teatral, e é por sua ação transformado. A plateia, as lágrimas, vendo a mãe beijar suas despedidas ao filho, tomou seu lugar, sugerindo a construção de creches anexas às prisões, administradas pelas prisioneiras, ou visitas diárias depois da escola e antes da cama, ou ainda outras formas de não romper tão prematuramente o elo entre a mulher e sua cria. A condição de mãe, pensavam todos, era superior à de condenada. Embora sendo a mesma pessoa, aquela não devia pagar pelos delitos desta. Terminada a parte teatral do evento, as autoridades presentes, unânimes em suas falas, proclamaram a necessidade de dar continuidade ao nosso projeto, humanizando as relações entre aqueles que são obrigados ao diário convívio, apesar de suas diametrais diferenças. Vieram as despedidas. Com carinho, abraçamos presos e presas, guardas e funcionários, que nos haviam feito sorrir e chorar, revelando compreensão e esperanças. Tempo de adeus. No memorial, entraram seis soldados armados de metralhadoras. Cada preso deu o braço ao seu guarda e partiram disciplinados para o bonde, que deveria levá-los de volta às celas. Um dos guardas ainda teve tempo de dizer, abre aspas, sabe, sobre direitos humanos mesmo, eu não aprendi nada, nada mesmo, e continuo sem saber o que é isso. Mas compreendi uma coisa importante. Esses caras não são bicho, são gente, gente como nós. Fecha aspas. Foi-se embora animado, conversando com seu preso, que já não lhe parecia inimigo, parecia gente, como você e eu. Aquele guarda só não havia compreendido que, agora sim, havia compreendido tudo. Havia compreendido o que significa profundamente a expressão direitos humanos, o respeito ao próximo, o reconhecimento de que o outro também é um homem, uma mulher, um ser humano. Como aquela triste mãe a quem a lei obrigava a se separar da criança, que ainda não havia aprendido a dizer mamãe. Como aquele pai, insuspeitado ator, que emocionava sua menina. Em nossos peitos, com orgulho, mas não sem tristeza, luzia a medalha do Bentinho. um...